Uma cidade no interior de Minas, que o símbolo dela é uma manga E o santo padroeiro dela tem o mesmo nome que o tio De um garoto que gosto dela, é o São Januário Se o símbolo dessa cidade é uma manga E se o tio dela chama José Januário, então quer dizer que ele é Ah, Zé da manga Que ele é Ah, Zé da manga Ah, Zé da manga Cuida de todos os povos, esses são os que protegem A cidade demanda da violência e de outra desgraça Ah, Zé da manga Ah, Zé da manga Zé da manga E o que segura esse cara Zé da manga Zé da manga Vem com você Vem com você Ah, Zé da manga Ah, Zé da manga Ah, Zé da manga Ah, Zé da manga